Música Olha, é verdade, a tentativa de homicídio foi registrada no setor Vila Independência, aqui mesmo no município gurupiense. De acordo com as informações, a polícia militar foi acionada por volta de uma hora da madrugada desta segunda-feira, onde via 190 receberam informações que uma vítima havia recebido golpes de faca. De acordo com informações, inclusive repassadas, a nossa equipe de produção de vídeos que inclusive circulam em aplicativos de mensagem mostram o exato momento em que a vítima está caída ao chão e aguardando o atendimento. Em seguida, em um outro vídeo, é possível ver que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada e prontamente atendeu a vítima que encaminhou a uma unidade hospitalar. Em um dos vídeos, é possível ver uma das testemunhas do local informando e afirmando, inclusive, que a motivação do crime teria sido uma briga de família. Confira. De acordo com as informações, a vítima não teve nome e idade divulgados. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar e até o fechamento desta edição não temos informações do estado de saúde da vítima. Já o autor foi preso. Ele foi encaminhado à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil. Ele foi ouvido e, em seguida, ele foi trazido aqui para a casa de prisão provisória, onde deve permanecer à disposição da Justiça. A equipe da perícia técnico-científica esteve no local realizando o trabalho de perícia, juntamente com a Polícia Militar. Essas são as informações de mais uma tentativa de homicídio que foi registrada na madrugada desta segunda-feira aqui no município gurupiense, precisamente ali no setor Vila e Dependência. Essas são as informações com imagens de Felismar Martins. A reportagem é minha, Lucas Gominho, para o programa CIL TV Notícias.